Aqui. O Severo me esqueceu aqui. Não deu? Ele vem uma outra hora? Vem quando, Sassá? Não vem. O que ele está pensando que eu sou? Que de vez em quando ele... se lembra de mim e... Não é isso que eu quero, Sassá. Eu quero um homem pra mim. Que fique sempre comigo. Você não conseguia dormir? Eu... Não, senhora. Eu também não consigo. Sassá, é verdade que você nunca teve uma mulher? É verdade, senhora. Nunca. Isso mexe muito comigo, sabia, Sassá. O quê? Isso de você... De você nunca ter tido uma mulher... Mexe muito comigo. É, 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 é mesmo, é? É mesmo, Sassá. É uma coisa que... Que vem dentro de mim... E que me deixa assim. Assim como? Assim, Sassá. Sassá, a gente tem a noite toda, a madrugada toda, o tempo que quiser. Essa noite é nossa, Sassá. É. Ah, sim? Nossa noite de inúpsis. Eu noivo você. Eu noivo você. Eu noivo você. Virgem, Sassá. Eu, não, não. Eu prometi de não encostar na perda da senhora. O quê? Eu prometi. Tá tão difícil, difícil de cumprir. Mas eu fiz uma promessa, eu prometi. Foi uma reza, eu prometi. Quebra, quebra, Sassá. Não, não posso. Eu prometi que se eu não encostasse na perda da senhora, se eu não encostar, se eu não encostar... O quê, Sassá? Eu tenho a professora pra mim. Você nunca, Sassá, nunca vai ter a professora. Ela nunca vai ser sua, Sassá. Ela vai ser... Nunca. Nunca. Ela nunca vai ser sua, Sassá. Nunca. Ela nunca vai ser sua, Sassá. Dona Marlene, ela vai ser minha. Nunca. Sobe daqui, Sassá. Não, dona Marlene, ainda tem também o doutor. Sabe, Sassá. Ela nunca vai ser sua, Sassá. Ela vai ser minha. Nunca. Sabe, Sassá. Você tem que ficar com as cabritas, Sassá. Sabe. Sabe, Sassá. Sabe daqui. Sabe daqui, Sassá. Sabe, Sassá.